Agora a gente fala de arte, é que o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider vai receber uma exposição colaborativa. A Júlia Poça tem as informações. Eu estou aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider em Passo Fundo, que se prepara para receber uma exposição do artista plástico porto-alegrense Sandro K. E essa é uma exposição muito bacana, que traz peças, quadros de várias pessoas, vários passo-fundenses. Quem nos conta, quem fala conosco sobre isso é a professora do curso de Artes Visuais aqui da UPF, Luciane. Professora Luciane, vamos falar então sobre como funciona essa exposição, como assim as pessoas podem trazer as suas peças para cá, os seus quadros, como é que funciona isso? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço para a gente convidar então a comunidade em geral, não precisa ser artista para trazer o seu quadro de paisagem, para participar dessa grande paisagem, que vai ser uma exposição que nós vamos fazer aqui no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. E o intuito, na verdade, é que a população participe dessa exposição, trazendo então esse quadro, que pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma tapeçaria. O tema é só paisagem, não é de outras áreas. Então, as paisagens vão compor esse grande trabalho, mas a coisa mais importante que a gente poderia salientar nesse momento é a oportunidade de a gente conviver com uma exposição de arte, trazendo uma parte dessa exposição de arte a partir do que a gente tem em casa. Esse artista, o Sandro K., ele trabalha com os objetos do cotidiano, então essa prática já é uma prática que ele vem desenvolvendo. Então, ele entende que essa possibilidade de trazer alguma coisa que você tenha em casa, no seu cotidiano, que você está acostumado a ver todos os dias dentro de um espaço de museu, pode abrir um diálogo bastante interessante entre a comunidade e a arte. Perfeito, ótimo. Bom, se você quer ver então as suas peças, os seus quadros, fotografias, aqui nessa exposição, você pode trazer elas aqui para o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passofundo, que fica bem em frente ao UPF Idiomas. Essa exposição, ela começa no dia 8 de outubro e vai até o primeiro dia de dezembro. Lembrando, claro, que as peças devem ser trazidas para cá até o dia 5 de outubro e elas, claro, serão devolvidas após a exposição. Voltamos ao estúdio.